Bom, boa noite a todos e todas. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, o deputado estadual Paulo Fiorillo, que vai falar um pouco sobre as ações e a pauta de ações do governo Dória também, e sempre com o deputado federal Carlos Zaratini, que também vai dar um panorama da situação política em Brasília. Mas antes de a gente iniciar a nossa live, eu queria pedir para todos que pudessem curtir, compartilhar e comentar, porque isso aumenta o alcance dessa mensagem e a gente vai discutir questões importantes para a vida do povo aqui do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo e do país. A rede dos Zaratini sempre vem gente de outros estados também, então a gente está começando esse bate-papo aqui, já começamos com 70 pessoas, 90 pessoas já linkadas e em seguida a gente já vai começar, mas pedindo sempre para vocês comentarem, curtirem, compartilharem, porque isso aumenta o nosso alcance, o alcance dessa mensagem. Vamos começar aqui, primeiro agradecendo a Jane Lira, que já mandou uma boa noite, Silvani Pereira, Rosane Prats, Mauro Barros, André Castro, Lula Araújo, Tereza Melo, enfim, já bastante gente aqui. Isso aqui já está tendo um público, viu, Donato? É, 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 o público real, o Ricardo Tcheca, lá da Zona Leste, o Emerson, o Rudi Fran, aqui da Cooperativa Paulista de Teatro, enfim, estamos aqui, Ivaneide, estamos com vocês todos aqui e eu quero passar a palavra para o Zaratini falar um pouco aí da situação política, do que está acontecendo no Congresso, o Moro sai ou não sai, enfim, o dia de hoje é em Brasília. Bom, gente, boa noite aí a todos, boa noite, Donato, boa noite, Paulo Fiorillo, prazer estar hoje aqui, o Paulo Fiorillo, que é um companheirão nosso aqui, já foi vereador da cidade de São Paulo, agora é deputado estadual e é um companheiro do PT de larga experiência. Bom, olha, primeiro dizer que nós estamos votando agora na Câmara, está em andamento a sessão, né? Nós estamos votando um projeto para assustar o pagamento do Fies, né? Então, todo mundo que tem aí, é muita gente que tem dívidas no Fies, que vai sustar, né? Nós vamos aprovar isso agora, vai ser uma suspensão dos pagamentos enquanto durar essa epidemia, né? E também dizer que o número de mortes está aumentando, né? Aumentando enormemente, eu não sei se o número é esse, mas me passaram agora que houve aí um aumento, chegou a 400 mortes nas últimas 24 horas, né? Eu não sei se é o número oficial ou é o número oficioso, mas quem me falou eu confio, eu não sei, depois daí o Paulo talvez tenha esse dado, né? E isso é uma calamidade, calamidade. E o que está acontecendo? As pessoas incentivadas pelo Bolsonaro, né? Pelos comerciantes e empresários que não querem perder dinheiro, estão voltando a sair na rua, voltando a relaxar e a situação é gravíssima, gravíssima, né? Hoje, inclusive, aí o Bruno Covas lançou um pacote funerário, né, Donato? Comprou caixões, câmaras frigoríficas, contratou coveiro, então, realmente, a situação é grave. E o governo funciona daquele jeito, né? O Bolsonaro agora resolveu brigar com o Moro, porque ele quer demitir o delegado da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, que é um cara que investigou, não ele investigou, os delegados investigaram, e o que aconteceu? Descobriram aquilo que todo mundo já sabe, né? Que existe o gabinete do ódio, que é comandado pelo Carlos Bolsonaro, é o maior produtor de fake news, é o maior articulador dos ataques na internet, não só contra o PT, contra a esquerda, contra o Lula, mas também ataques contra Rodrigo Maia, ataques contra o general Santos Cruz, que foi ministro, enfim, ataques contra todos eles, aqueles que eles julgam inimigos, né? Aqueles que eles julgam comunistas, né? Então, essa turma aí tá toda articulada e descobriram também a Polícia Federal que aquele, aquele véio lá, o véio da... Havan. Havan, né? O Luciano Hang, e mais um outro que é o dono da MRV, Moisés, que é um empresário muito, muito rico aí, que ganhou dinheiro com o Minha Casa Minha Vida, ganhou muito dinheiro, são os dois financiadores desse gabinete do ódio, porque pra você impulsionar essas fake news, você precisa de muito dinheiro, as pessoas não sabem disso, mas você tem que ter uma indústria de celulares, e cada celular, celular, quando começa a disparar, ele dura no máximo 15 minutos um chip, de 10 a 15 minutos, porque aí o próprio WhatsApp queima ele, né? Queima ele e ele perde a utilidade, então tem que trocar por outro chip e mandar bala, aí vai durar 10, 15 minutos, troca por outro, então é uma indústria, né? É uma indústria financiada por esses empresários, e aí o Bolsonaro, o que tudo indica, quer demitir esse diretor-geral da Polícia Federal, e o Moro resolveu reagir. Os militares que agora estão com muita força dentro do Palácio, eles estão com muita força, é uma coisa que pode durar uma semana, né? Hoje, ontem eles anunciaram um plano de investimentos aí, sem acordo, em desacordo com o Paulo Guedes, e hoje eles estão tentando abafar a crise para manter o Moro no governo, não sei, o Moro é muito covarde, né? Ele é muito cagão, então ele é capaz de fazer um acordinho lá com o Bolsonaro e continuar no governo, né? A maioria das pessoas lá de Brasília não acreditam que o Moro vai sair do governo, porque ele é um cara que, ele abandonou a carreira de juiz para ser ministro, mostrou que tem lado, mostrou que trabalhou pela eleição do Bolsonaro, né? E agora ele não pode sair do governo, porque ele vai ser o quê? Vai ser advogado? Então, a situação é essa aí, hoje é mais um dia de crises e mais crises do governo Bolsonaro, e o país aderiva, aderiva. Obrigado, Zaratini. Só para anunciar que a gente já está com mais de 215, deixa eu ver aqui, 245 pessoas acompanhando, é, o maior sucesso a nossa live aqui, e agradecer a Daniela Olavo, lá da Associação Santa Cecília, é, Maria Ângela, Célia Regina, Diva Oliveira, Coimbra, Carlos Gonçalves, Cristiano Nascimento, André do Picolé de Iguape, Limar Araújo, José Marcos, Fora Bolsonaro. Quem puder pôr a hashtag Fora Bolsonaro, entra aqui nos comentários e comenta, e vamos pôr a hashtag para aumentar nosso diálogo com a população. Ana Lúcia Rocha, Josuel Coutinho, Lucas Moreira, Bruno de Guerra, mas enfim, depois eu leio o resto aqui, é muita gente. Paulo, diz para a gente, como é que vocês estão vendo lá na Assembleia Legislativa, bancada do PT, a guerrida, a combativa, como é que tem visto a ação do governador Dória? Porque me parece que é uma ação que, se tem um lado correto, que é o desolamento social, e a gente defende, é uma ação de muito marketing. Todo dia ele faz uma coletiva, anuncia alguma ação que a gente não vê acontecer na prática. Eu queria que você falasse sobre isso e sobre que propostas o PT tem para enfrentar essa crise no estado de São Paulo. Bom, boa noite, Donato, boa noite, Zaratini, prazer participar aqui com vocês. Donato, a gente já tem uma presença, uma convivência muito grande, desde a Câmara Municipal de São Paulo, um parlamentar de qualidade, tem contribuído muito com o debate lá na Câmara Municipal de São Paulo, eu podia acompanhar de perto. E o Zaratini tem feito a diferença lá na Câmara Federal, pela qualidade das suas intervenções e também pelas propostas que tem apresentado como líder da minoria. Donato, eu queria começar exatamente por onde você terminou sua fala. O Dória tem falado muito e feito um pouco. É um governo que tem muito fake news. Eu vou falar de alguns, mas a gente podia tratar de vários. Por exemplo, ele, no início da crise, começa a dizer que ia resolver o problema da testagem. Nós estamos agora, no dia 23, ele demorou quase um mês para chegar, para zerar uma fila, que a gente não tem muita certeza, até porque muitos testes tiveram que ter sido descartados por falta de acondicionamento correto. E ele está dizendo que agora zerou e ele tem uma capacidade de 5 mil por dia. Se a gente olhar a Alemanha, se a gente olhar outros países, a testagem é muito grande. E aí, qual é o grande problema do Dória? É que o governador não se preparou para enfrentar essa pandemia. Não se preocupou com testagem, não se preocupou com IPIs para os enfermeiros médicos. Não se preocupou em buscar ampliar o número de leitos de UTIs da cidade e do Estado. A cidade de São Paulo já tem três hospitais que estão sem leitos de UTI. 77% da rede está já chegando ao seu final de vagas de UTI. Nós estamos vivendo um momento delicadíssimo. E o governador vai para a TV todo dia para falar que está tudo bem, que o governo se preparou. Não se preparou. Aliás, é um governo muito frágil. Tomou uma medida correta na questão do isolamento, fez o enfrentamento com o Bolsonaro, que é um governo inconsequente, irresponsável, principalmente nessa crise. Mas agora ele começa a recuar. Ele já disse que pode flexibilizar o isolamento. E a cidade de São Paulo, tanto Donato como Zaratini militam, moram aqui, sabem que a cidade não pode flexibilizar o isolamento nesse momento. Como outras cidades da região metropolitana, nós não queremos viver Manaus. Manaus está fazendo o enterro em covas coletivas. Aqui o Zaratini já falou do contrato de caixões, de contratação de coveiros. Nós estamos longe de chegar ao pico dessa pandemia na cidade e no Estado. E aí, o que a gente tem visto? Aqui na Assembleia Legislativa, como na Câmara, a gente aprovou, como na Câmara Federal também, o projeto de calamidade. Só que não avançamos, não conseguimos avançar para que se tivesse um grupo mais efetivo de fiscalização. Ficou o tribunal e um grupo de seis deputados. Deputados que nem se reuniram ainda. Nós estamos no dia 23 e não se reuniram. A gente aprovou a utilização de fundos. Eles retiraram vários fundos que poderiam ser utilizados para o combate ao Covid-19. Só que não aceitou propostas nossas, por exemplo, para mitigar a demissão de terceirizados. O Dória vai para a televisão, pede para os empresários não demitirem, e o governo dele demite funcionários da educação, terceirizados, os que são mais frágeis, os que mais precisavam de apoio. Nós propusemos um plano aqui na Assembleia, Donato, que entregamos ao governador, um plano que trata das questões de aluguel, de desapropriação, de parar o pagamento dos imóveis do CDHU, de buscar aumentar. O Dória está propondo R$ 55,00. R$ 55,00 para os alunos da rede pública, para aqueles que estão no cadastro único ou na linha de miséria. Tem estados que estão pagando R$ 100,00. Só para vocês terem uma ideia, o Dória disponibilizou R$ 500 milhões para os empresários, e se a gente considerar os R$ 55,00, que dá R$ 33 milhões quatro meses, dá R$ 132 milhões. Então, é um governo que prioriza os empresários em detrimento dos mais pobres. A gente podia falar, por exemplo, dessa questão do isolamento. Zoratini trouxe o dado. Ontem, nós tivemos no Estado 41 mortes. Hoje, foram 211 mortes, que compõem mais de 400, que estão estampadas em todos os sites agora à tarde. Isso é um momento delicadíssimo. E o governador, infelizmente, continua fazendo os seus pronunciamentos sem as consequências necessárias. Bom, tem outras medidas que a gente está acompanhando. Eu falei do plano que a gente propôs, mas nós propusemos a criação de um fundo específico para receber recursos e para que a gente pudesse acompanhar mais de perto a execução. Infelizmente, eles não concordaram, o que dificulta a fiscalização por parte dos deputados e da própria sociedade. Nós, hoje, representamos o Dória porque os dados da saúde do Estado são insuficientes para que a gente saiba exatamente o que está acontecendo. Espero que o Ministério Público instaure o inquérito para que a gente possa, de fato, ter os vários dados necessários. E, tanto eu como o deputado José Américo, do PT, apresentamos um projeto para ampliar a alíquota do Imposto de Transmissão de Heranças e Doações, que aqui no Estado de São Paulo é 4%, a Constituição prevê 8%. E, infelizmente, os governos do PSDB não tiveram capacidade de ampliar essa alíquota para poder tirar dinheiro dos mais ricos, daqueles que têm mais herança. Nós estamos propondo um projeto que onere... Paulo, você não vai fazer 8% para todo mundo, não é? Não, não. Ou vai ser? Como é que é isso? Nós estamos propondo escalonamento e ampliar, inclusive, a isenção. Hoje, você tem isentos por volta de 70, 80 mil, nós estamos propondo 200 mil. Estamos propondo construir mecanismos para poder evitar que aqueles que tenham mais deixem de pagar. Se o governo não tivesse feito isso já, ele teria 3 bilhões a mais. A nossa lógica, Zalatini, é muito parecida com a discussão que está sendo feita em Brasília das grandes fortunas. Nós queremos que quem tem mais, pague mais. Quem tem menos, não paga. Pegue o Safra. Ele tem uma fortuna de 25 bilhões, não de reais, de dólares. O Lehman, 22 bilhões de dólares. Então, esses têm que pagar, têm que ajudar nessa crise. Bom, Donato, falei demais. Vamos ouvir aí as questões que você tratou. Não, mas foi bom aí. Eu tenho aqui... Vamos aproveitar e dialogar. Tem muita gente que entrou. Já tem mais de 270 pessoas seguindo aqui o nosso recorde. E uma pergunta que acho que o Zalatini pode responder, depois eu faço uma para o Paulo aqui. A Natália Almeida. Como nós e o PT podemos enfrentar as fake news? E aí o Zalatini pode falar um pouco da CPI e das fake news, né? É, o problema todo nosso é o seguinte, quer dizer, não existe nenhuma lei no Brasil que impeça essa propagação das fake news. Vejam vocês, na lei eleitoral, nós colocamos lá um artigo para punir quem divulgar fake news. o Bolsonaro vetou, simplesmente vetou, entende? Então, o que que acontece? Nós ainda não temos uma forma de resolver isso. Só vai ser resolvido o quê? Não com evitar fake news, que a gente não consegue evitar. Quem conseguiria impedir a propagação seria o próprio Facebook, o próprio WhatsApp, as empresas que administram essas plataformas. Mas eles, em alguns momentos, fazem isso para dizer que estão cuidando, mas quando é campanha eleitoral, eles têm todo o interesse em deixar a direita ganhar, principalmente a Facebook, que é totalmente vinculado aos programas de direita. Então, foram responsáveis pela vitória do Trump lá nos Estados Unidos, porque eles forneceram para uma empresa chamada Cambridge Analytics toda a base de dados para a Cambridge poder dirigir as fake news, porque eles fazem fake news dirigidas. Então, por exemplo, fake news para atingir e desmoralizar um candidato perante as mulheres, perante as mulheres evangélicas, perante os negros, perante os brancos mais idosos. Então, eles pegam por grupos, eles trabalham por grupos. E aqui nós não temos ainda essa estratégia de combate às fake news. Mas nós estamos lá na CPI exatamente querendo, em primeiro lugar, descobrir, e vamos descobrir, os financiadores e os responsáveis pela propagação de fake news. Vamos, inclusive, utilizar isso depois para processar o Bolsonaro e buscar anulação dessa eleição, porque essa eleição foi uma fraude, desde impedir que o Lula fosse candidato, até mesmo a campanha que eles fizeram na internet. Foi caixa 2 puro. Então, a gente vai procurar por aí. E depois estabelecer uma legislação, onde a gente possa barrar as fake news. E aí, Donato, só para concluir, não são só fake news políticas. Tem fake news, por exemplo, contra a vacina. Os índices de vacinação no Brasil estão caindo, porque eles divulgam que a vacina faz mal. Então, é um absurdo. É vacina, é um monte de coisa que eles ficam colocando lá, essa cloroquina. Eles divulgam que agora... O que aconteceu quando eles divulgaram que a cloroquina curava? Todo mundo saiu comprando cloroquina. Então, quem precisava mesmo, que é quem teve malária, não consegue mais achar cloroquina, porque todo mundo saiu comprando cloroquina. Até que a própria Anvisa foi obrigada a estipular que só pode comprar quem tiver a receita. Então, aí brecou um pouco essa corrida. Mas é isso, gente. Nós temos que lutar. Primeiro, nós temos que desmoralizar as fake news. É isso que nós podemos fazer por enquanto. Tem uma pergunta aqui que eu vou encaminhar para o Paulo, que é do Marcos Allers. Em Mauá, precisamos de fiscalização no valor do hospital de campanha. Muita propaganda e, quando verificaram, valores é muito mais caro que os da região. Eu queria emendar a pergunta, porque a gente tem um hospital de campanha vistoso ali no Pacaembu, outro no OIMB, mas a gente tem hospitais prontos, subutilizados. O Hospital Universitário da cidade de São Paulo, que vive uma crise, hoje funciona com 30% da capacidade no máximo. Está pronto. É pôr recurso e aquele hospital tem tudo. O Hospital Sorocabana, na Lapa, que tem cinco andares prontos. Nos dois primeiros andares, funciona uma hora certa e uma ama. E os outros cinco andares estão vazios, aguardando há anos a decisão da Prefeitura e do Governo de Estado de retomar aquele hospital. É mais fácil fazer o hospital de campanha, ainda mais em local, quase uma atração turística, virou hospital de campanha, no local central da cidade, quando você tem estruturas prontas que deveriam ser utilizadas e ficar como legado desse combate à pandemia, os hospitais funcionando plenamente. Então, eu queria que o Paulo falasse um pouco como está esse debate na Assembleia e como é que vocês estão fiscalizando os recursos aplicados, porque agora é tudo contrato emergencial, você tem que tomar muito cuidado com o que está rolando aí nesses contratos emergenciais, sem licitação. Donato, só antes de falar sobre essa questão dos hospitais, Marcos, um abraço aí para você. Você já tinha, inclusive, falado sobre essa questão do hospital e eu vou responder em seguida. Mas eu queria só, rapidamente, com o Zaratini, aqui a Assembleia também aprovou uma CPI de fake news. Eu faço parte, ela não foi instalada em função desse momento que a gente está vivendo, se prioriza os projetos da COVID-19, o combate ao coronavírus, mas eu acho que você tem toda a razão. É preciso descobrir quem financia, porque aí é que está o pulo do gato. Quem está pagando a produção de fake news, esses atos, a produção de faixas, de carros, tudo isso faz parte dessa grande rede que tem experiências internacionais para consolidar essa lógica de disputa contra a democracia, assim por diante. Sobre a questão dos hospitais, Marcos, a gente tem proposto acompanhar de perto a execução orçamentária, aqui na Assembleia eu tenho feito isso, e recursos do Estado, a gente tem acionado muito o MP. Eu falei agora há pouco que a gente fez uma para poder dar transparência aos dados do Estado na questão da saúde, e a gente vai entrar com outro com relação aos recursos públicos. E aí, dá para a gente dialogar, inclusive, os recursos que estão sendo destinados, por exemplo, para Mauá, se eles estão sendo usados corretamente ou não. Porque, como disse o Donato, tem razão, agora, com a calamidade, os prefeitos, o governador, pode fugir da lei de licitações e usar recursos. Por exemplo, tem uma questão que a gente está apurando, Donato, que eu acho que também vale a pena dar uma olhada aí, que é quem é que está por trás dos hospitais de campanha, para ver se a gente não está tendo algum tipo de problema, e por isso a gente está apurando... Em São Paulo, uma empresa chamada Progen. Então, a gente está apurando, porque eu recebi uma informação de que tem um elo com o Rio de Janeiro, essa questão aí dos hospitais. Então, nós vamos apurar para ver exatamente... O elo é na administração dos hospitais, que é o Iabas, que é uma Oeste que teve muito problema no Rio e que administra a Zona Norte e o Centro de São Paulo. Então, a Embi é o Iabas que está cuidando. E a gente já está de olho, o vereador Reis já fez requerimento de informação, pedindo informações sobre esse Iabas. Então, a gente vai ter que, nesse caso, atuar juntos, até porque precisa ver se tem dinheiro estadual, como é que a gente pode também acionar. Isso é uma parte, a outra eu já falei que é do Ministério Público, e a gente está montando um esquema de acompanhamento. Eu falei da comissão que foi constituída aqui de seis deputados, eu não faço parte, é um outro deputado nosso, é o doutor Jorge, mas, em função de estar na Comissão de Finanças e Orçamento, a gente tem acompanhado. por exemplo, estamos acompanhando os repasses federais, a gente tem aqui que a cidade de São Paulo recebeu de repasses federais, já recebeu, não sei se o Donato pegou esse dado, mas é importante, eu vou passar para você, São Paulo tem aqui, já te falo já, 121 milhões que o governo federal já repassou, e nós estamos levantando o que o governo do estado também está passando para poder apurar. Essa apuração é fundamental para a gente evitar desvio num momento tão importante. Termino dizendo que tem razão o Donato, citou dois hospitais, o Dausp, o Sorocabana, você citou, que são hospitais prontos e que poderiam ser utilizados e ter um legado para a cidade, até porque há muito movimento no sentido de que a gente tenha mais hospitais disponíveis. Como, se a gente olhar na história recente da cidade de São Paulo, os hospitais construídos na cidade, eles tiveram como origem as administrações do PT. Se o PT não tivesse iniciado ou construído uma parte grande, talvez a gente não tivesse a rede de hospitais que a gente tem hoje na cidade. Então, nós vamos cobrar tanto do governo municipal como do governo estadual que utilizem essas estruturas para ajudar nas regiões. Obrigado, Paulo. Só para lembrar, aqui tem algumas pessoas aqui de regiões distantes, tem o Valbrito Abuquerque, que é de Viçosa, Minas Gerais. O Brito está nos assistindo aqui, é o presidente do PT lá de Itanhaém, está aqui acompanhando. O Zé Mário, lá de Feira de Santana, diz que o prefeito já liberou todo o comércio. E a Jacinta Lima, está assistindo dos Estados Unidos na Califórnia. Então, aqui é... E eu não queria deixar de mencionar aqui meu amigo André do Picolé de Iguape, um companheiro que eu conheci aqui no Butantan há muito tempo atrás. Ele era magrinho, agora ele está vendendo picolé, ficou gordinho. Estava morando lá na praia em Iguape, viu? É um abraço aí, André. Tudo de bom. Legal. Tem bastante gente participando. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para o Zaratini, porque esse tema é recorrente e está aparecendo aqui. O Cristiano Barbosa. Falem sobre o auxílio emergencial. Aplicativo Caixa Tem não entra de jeito nenhum. Existem pessoas com mais de seis dias de aprovado, mas não conseguem entrar no aplicativo para realizar o saque. Nossa bancada deve denunciar e cobrar isso urgente. E tem mais uma questão sobre isso que eu quero achar aqui que complementa essa questão. Deixa eu ver aqui. A Selma Camilo. Selma Camila. Esse auxílio emergencial é outra fraude. Hoje ele já disse que o país não tem como pagar esse dinheiro para o povo. É isso mesmo? Então, Zaratini, explica aí para a gente. Bom, sobre o aplicativo, é uma coisa fantástica, porque eles inventaram esse sistema de pagamento, gerar uma conta para as pessoas que não têm uma conta e a pessoa não pode sequer sacar. Eu estava vendo hoje, eu tive que sair na rua hoje para fazer uma compra e o que eu vi? As filas na frente da Caixa Econômica Federal são absurdas. Absurdas. A quantidade de gente que vai lá tentar receber. E esse aplicativo não está funcionando. Nós estamos cobrando do governo, mas o governo não consegue fazer. E o mais grave foi isso que você falou, essa segunda pergunta, Donato. Eles agora vieram com a história que não tem dinheiro. O governo tem mais de um trilhão de reais no Caixa. Então, como é que não tem dinheiro para pagar os 600 reais? Então, é um absurdo. Eles tinham prometido pagar hoje. Estavam dizendo, inclusive, que iam pagar dois meses seguidos para algumas pessoas, que iam pagar uma turma na terça, outra turma na quinta. Enfim, não pagaram. Está uma bagunça total. Isso reflete bem, Donato, sabe o quê? O governo não está preocupado com o povo, não tem sentimento de urgência. quer dizer, para eles não é uma coisa importante esse pagamento de 600 reais. É uma coisa secundária, não é uma necessidade. Então, é por isso que as coisas não andam bem com esse governo. E é por isso que nós temos que tirar esse governo de lá. Porque é um governo que não preocupa com o povo. É um governo que não está nem aí. Eu estava lendo o jornal de hoje, desde janeiro, que em janeiro foi divulgada a estatística de dezembro. Desde janeiro não se tem a estatística de desemprego no Brasil, o chamado CAGED. Parou, simplesmente não tem. Nós não sabemos quantos desempregados tinham no último mês antes de iniciar a epidemia, no mês de março. Então, agora nós vamos chegar lá, não vamos saber nada do que está acontecendo em termos de estatística. É um absurdo. Zaratini, fala, Paulo. É só para pegar a carona no Zaratini, Zara, a gente tem recebido, eu particularmente, várias pessoas reclamando que se inscreveram, não estão recebendo, que têm a dificuldade do site da Caixa e assim, não sabem o que fazer. Eu acho que talvez a bancada federal pudesse pensar em alguma ação para divulgar, para cobrar, para mostrar, para poder fazer com que a Caixa se manifeste, porque não dá para ter fila, como a gente está vendo, e um monte de gente que devia estar recebendo não está. Exatamente. Paulo, tenho aqui duas perguntas do Rudi Fran, que é o nosso presidente da Cooperativa Paulista de Teatro, que, enfim, congrega centenas de artistas e de grupos de teatro. Ele primeiro fez uma pergunta sobre a questão da cultura, sobre esse boato de cortar 50% dos recursos da cultura. E a segunda pergunta é, com a flexibilização da quarentena, o Dória garante a saúde e a vida das pessoas? Como vão se locomover sem o severo risco de contrair a doença? Então, o Dória está anunciando uma migração, agora, uma flexibilização da quarentena. Como é que está sendo discutido isso na Assembleia, pela bancada do PT e também a questão dos recursos da cultura? Essa história dos recursos da cultura, a gente não tem informação correta, pode ser mais um fake news, mas, assim, o que a gente tem cobrado é a liberação das emendas o mais rápido possível, não só da saúde, mas também de infraestrutura, cultura, até para poder ajudar. A cultura é um dos segmentos que mais tem sofrido com essa pandemia. A gente está acompanhando de perto, porque você deixou de ter eventos, você não tem mais atividade. agora, eu ontem numa live que fiz com o prefeito de Araraquara, o Edinho e o Kiko, o Kiko, em Frando da Rocha, está trabalhando a ideia de fazer atividades online com a cultura, que é uma forma de manter o pessoal da cultura tendo algum recurso e podendo trabalhar sem o risco da contaminação. Nós temos cobrado do governo do estado a liberação e, a priori, não há nenhuma informação concreta de cortes, nós estamos acompanhando de perto. até agora, pedi para ver qual era a situação orçamentária. O mês de março manteve o equilíbrio, agora, em abril, a gente deve sentir uma situação mais difícil com relação à arrecadação, mas nós estamos de olho. a segunda questão, Donato, que é essa questão da... como é? Era o negócio do... Da quarentena, da flexibilização da quarentena. Da quarentena. Então, eu falei no início, assim, primeiro, que a gente entende que a cidade de São Paulo, ela não pode sair da quarentena. Se a gente usar os critérios de cor, São Paulo está no vermelho e não é uma região, é a cidade. A periferia que mais sofre, a gente olhando os dados que foram publicados na semana passada, Brasilândia, Sapopemba, São Mateus, são os três primeiros distritos em número de mortes. E a situação piora. Com esse dado, agora, que eu falei aqui, que só hoje foram 211 mortes do Estado, a maior parte dessas mortes, desses óbitos, estão na cidade de São Paulo. Então, nós temos falado muito sobre isso, de continuar a quarentena, principalmente na região metropolitana. Agora, o Dória está sendo pressionado pelos empresários, seus amigos, pelo comércio, ele não, e também pela política, ele cometeu, na minha opinião, um erro, forçou a mão numa dessas apresentações que ele faz todo dia, dizendo que ia mandar prender, teve que recuar, disse que não, vamos orientar, e agora está fazendo um outro recuo num momento equivocado, porque todo mundo está dizendo que é a partir de maio, as duas primeiras semanas, que a gente vai poder atingir o pico. Se a gente parar no dia 11, a gente não chegou no pico e corre risco de ampliar a contaminação, porque nós não temos capacidade de testagem. Como eu disse no início, o Dória não se preparou, não comprou testes quando deveria, não comprou EPIs quando deveria, não se preocupou com as UTIs quando deveria. Agora, vai na propaganda, que é o que ele mais gosta de fazer. A gente viu quando ele foi prefeito aqui na cidade de São Paulo, o governo do Estado, e a gente tem cobrado. Representamos a questão da saúde, porque precisa ter dados mais claros de georreferenciamento para saber onde estão as mortes, onde está o número maior de contaminados, e cobrando a questão da testagem. Agora, o problema da testagem é que São Paulo, o Brasil, não se preparou. Primeiro, porque o Bolsonaro acha que era uma gripezinha, e agora trocou o ministro que foi o segundo cara do ministério, é um paraquedista. É uma situação calamitosa. E em São Paulo não é diferente, porque apesar do discurso bonito, a prática tem sido muito ruim. E o risco da abertura é a contaminação muito maior do que nós temos capacidade do SUS. Então, estamos indo para a reta final da nossa live aqui, mas eu quero fazer para o Zaratini, tem duas perguntas aqui, a Jacinta Lima. Com muita saudade do Brasil e do tempo que estava em desenvolvimento, será que eu ainda vou assistir nosso país em desenvolvimento? E a Jaqueline, Isabelle e Zaratini, quando vamos ter uma matéria das maldades do Bolsonaro com os trabalhadores para podermos divulgar nas redes sociais? Então, o Zaratini com essas duas questões, porque tanto o Zaratini quanto o Paulo estão em sessão, acompanhando a sessão virtual, tanto da Assembleia quanto do Congresso Nacional, da Câmara Federal. Então, a gente se comprometeu a liberá-los rapidamente para eles poderem participar. Bom, eu vou fazer boa sugestão essa, vamos falar sobre essas maldades aí do Bolsonaro contra os trabalhadores. A última dele era aquela MP905, que nós conseguimos derrubar, que criava a tal da carteira verde e amarelo, que nós lutamos muito na Câmara, eles aprovaram, depois foi para o Senado, o Senado derrubou a medida provisória. Então, uma parte das maldades nós evitamos, né? Mas tem muita coisa que ele está fazendo, muita ruindade aí contra o povo brasileiro. Vamos fazer um vídeo sobre isso, eu prometo aí nos próximos dias a gente faz, né? Então, é isso, Donato. E a outra pergunta era em relação a... A outra pergunta é das maldades é da questão de quando nós vamos ter um país de novo desenvolvido. quando nós vamos ter um país de novo. Não é mais estratégico. É, essa pergunta aí, olha, nós estamos levantando a palavra de ordem fora Bolsonaro. Por que nós queremos? Não é só fora o Bolsonaro para botar o Mourão. Na verdade, nós queremos tirar o governo Bolsonaro. Bolsonaro, Sérgio Moro, Mourão, Paulo Guedes, ministro da Educação, Paulo Guedes, essa tranqueirada toda aí, esse vampiro que entrou na saúde agora. Queremos tirar todos esses caras e ter eleições de novo no Brasil. Porque se tiver democracia, o povo é que vai escolher quem é o candidato, aliás, quem é o presidente. Eleições livres, com todo mundo podendo participar e sem fake news, né? Exatamente. Então, a gente quer fazer novas eleições. Porque toda vez que o povo decidiu livremente nesse país, o povo escolheu o caminho do desenvolvimento, o caminho do progresso, o caminho do avanço, né? Essa última vez, por que nós não ganhamos? Porque tiraram o Lula da eleição. Senão, era líquido e certo que o Lula seria o presidente da república. E nós íamos ganhar pela quinta vez a presidência da república. Eles deram o golpe na Dilma e impediram o Lula de ser candidato. E quando o Haddad entrou para ser candidato, ainda teve um resultado muito bom, mas eles fizeram aquela guerra das fake news. Vocês lembram da história da mamadeira de piroca, né? É, aquela ali que teve um impacto muito grande. Então, nós temos que lutar por eleições livres e diretas. Aliás, Donato, só para lembrar aqui, nós estamos com abaixo assinado aí no finalzinho agora, porque dentro do PT estão querendo escolher o candidato a prefeito num colégio eleitoral de 46 pessoas, né? Então, nós estamos com um abaixo assinado para que se façam as prévias no PT e todos os 180 mil filiados aqui da cidade de São Paulo possam votar. Tenho certeza aí que o Paulo vai apoiar também, vai assinar o nosso abaixo assinado aí, tá? Então, é isso aí, gente. Força aí, passar a bola de volta aí para vocês. Legal. Então, para a gente fazer uma última pergunta para o Paulo, o Severino Pereira da Costa Filho, boa noite, companheiros, gostaria de perguntar para o Paulo o que ele tem achado sobre a questão do centro de mídias que a Secretaria da Educação está propondo. Tem relação com a privatização da educação no estado de São Paulo? Então, com essa pergunta o Paulo responde a pergunta e faz as suas considerações aí para a gente poder caminhando para o encerramento da nossa live. E só lembrando, Paulo, antes que o público disperse, amanhã a gente vai ter uma pessoa muito especial na nossa live que é a ex-ministra do governo Lula, Marcia Lopes, feminista do desenvolvimento social e vai falar aqui sobre as necessárias ações sociais para a imensa crise que a gente está vivendo. Então, amanhã, 18 horas, a ex-ministra Marcia Lopes aqui com a gente. Paulo, qual a palavra? Primeiro, Donato, antes de responder o cabelo, eu queria dizer que você está de parabéns, você e o Zaratini, até porque não é fácil todo dia fazer uma live porque a gente vive em reuniões virtuais, em lives. Eu estou desde as 12h30, na verdade, desde manhã, desde as 10h da manhã, reunião com a assessoria do interior, depois TV Alespe, reunião da bancada, sessão, e a minha sessão daqui a pouco vai entrar no processo de votação. Então, eu queria te agradecer para a gente estar sensativo. Cabelo, eu acho que a gente não pode descartar absolutamente nada do governo Dória, até porque a Patrícia Ellen, que é secretária do Dória, o Donato deve se recordar, é uma das pessoas que vem de uma consultoria que lá atrás fez um estudo para privatizar, para buscar a privatização da USP, a McKinsey, tinha um debate lá na USP, inclusive, uma série falando do trabalho da McKinsey que buscava ver se havia viabilidade ou não. E a outra, na nossa... Tem um problema na sua conexão aí, Paulo. Melhorou ou não? Tem um problema na sua conexão. Melhorou, melhorou. Tá, vamos ver se melhorou. Então, eu estava falando que a gente não pode descartar absolutamente nada desse governo do Estado, porque ele pode, de fato, querer dar o golpe. Nós estamos de olho e vamos continuar muito atentos nessa questão da educação. Queria deixar um abraço aí para o Cabelo, que é professor lá da Zona Leste, do Fundão da Zona Leste. Donato, obrigado, obrigado a todos que acompanharam. Você disse que foi um sucesso, eu não tenho dúvida, até porque você e o Zaratini fazem uma dupla de sucesso. Se os caras, se os sertanejos fazem live, vocês fazem uma live política todo dia às 18 horas. Um abraço, obrigado por terem me convidado. Obrigado, deputado Paulo Fiorillo. Ajudou bastante no esclarecimento sobre as ações e a falta de ações também do governo Dória. Obrigado, Zaratini. Eu queria agradecer aqui todo mundo. Hoje é muita gente para a gente ler aqui. Agradecer a todos. Convidá-los para amanhã, 18 horas, com a ex-ministra Marcia Lopes, do Desenvolvimento Social do governo Lula, para a gente discutir a questão do amparo social às famílias que hoje estão nessa crise social profunda que a gente está vivendo fruto da crise sanitária, da crise econômica, enfim, da crise da humanidade que a gente está vivendo e que caminhos a gente tem que seguir e propor para amparar o povo brasileiro. Muito obrigado, boa noite a todos, até amanhã, 18 horas. Grande abraço. Abraço, Donato. Abraço, Donato. Abraço, Donato. Abraço, Donato. Abraço, Donato. Abraço, Donato.